No Brasil foi comprovado que transtornos mentais e comportamentais são a terceira causa que mais geram concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Ainda mais nessa época de pandemia, esses casos têm surgido ainda mais ou se agravado, o que tem aumentado sobre a maneira concessão de benefícios por incapacidade por conta dessas doenças. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo, mas antes gostaria de convidá-los para nos seguir em nossas redes sociais e também conhecer um pouco mais do nosso trabalho e muitas postagens informativas que fazemos no nosso site. Basta clicar www.ocadvogados.com.br Infelizmente, a pandemia na qual estamos vivendo tem colocado toda a sociedade sob forte pressão e o medo de perderem o emprego, o medo de adoecerem longos períodos em quarentena, alteração brusca na rotina tem aumentado os casos de transtornos mentais e comportamentais, além de agravar sintomas psicossomáticos. Veja bem, toda doença de cunho psicológico, psiquiátrico, psicossomático, em sendo comprovado que gera uma incapacidade para o trabalho dão direito à percepção de benefício previdenciário por incapacidade, podendo ser o auxílio doença, se constatar que a pessoa em se tratando pode se recuperar e retornar ao mercado de trabalho ou podem receber a aposentadoria por invalidez por possuírem um agravamento tal que infelizmente não consigam mais voltar a trabalhar e por isso fazem jus à percepção do benefício por incapacidade à aposentadoria por invalidez. Acompanhe comigo na tela as oito doenças psiquiátricas que mais aposentam por invalidez. São elas esquizofrenia, transtorno depressivo recorrente, transtorno afetivo bipolar, episódios depressivos, transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool, psicose não orgânica, não especificada, transtornos esquizoafetivos e outros transtornos mentais devido à lesão e disfunção cerebral e a doenças físicas. As doenças psicossomáticas, elas têm origem numa disfunção emocional que acabam por originar problemas físicos, visíveis. Então a pessoa que vive sob forte estresse, angústia e nesse tempo de pandemia tudo isso foi muito intensificado, ela pode ter alguns sintomas como, por exemplo, diarreia, gastrite, enxaqueca, herpes e entre outros problemas, até mesmo problemas cardíacos por conta dessa alteração emocional. É importante ressaltar que tanto doenças extremamente graves como esquizofrenia, por exemplo, e uma doença psicossomática que gera enxaqueca, elas podem sim dar origem à concessão de um benefício previdenciário se comprovarmos que tal doença, tal sintoma impede a pessoa de trabalhar. Então é muito importante que você, quando agendar uma perícia no INSS, esteja munido de documentação médica. É interessante você solicitar onde você faz tratamento, o seu prontuário médico, pedir para o seu médico também redigir um laudo detalhado do seu problema, colocar o código internacional da doença para que o perito consiga visualizar bem a situação em que você se encontra. Se for possível, juntar também documentação do CRAS, juntar documento ou laudo de um assistente social, porque tudo isso corrobora para que o perito consiga enxergar a gravidade da sua doença, desse sintoma psicossomático que te afeta, que te impede de trabalhar e que por isso te dá direito a receber um benefício por incapacidade. Infelizmente, os peritos do INSS nem sempre têm essa sensibilidade de perceber que a pessoa, o segurado, tem realmente uma incapacidade laboral por conta de um problema psiquiátrico, porque tais problemas são difíceis de serem constatados visualmente. Mas na justiça é possível solicitar que a perícia seja realizada por um especialista, por um psiquiatra. Então, a chance de você conseguir um benefício previdenciário aumenta caso você procure um advogado da sua confiança, especialista em direito previdenciário, porque ele provavelmente saberá conduzir bem um processo judicial que aumentará a sua chance de receber a aposentadoria por invalidez. Bom, se você ficou ainda com alguma dúvida a respeito do tema, pode deixar aqui nos comentários, que certamente vamos responder a todos eles. Eu queria pedir para que você compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você conhece, compartilhe nas suas redes sociais, porque infelizmente doenças psiquiátricas e psicossomáticas são as que mais crescem no Brasil e você compartilhando esse vídeo certamente ajudará alguém. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!